Parece que teve um apostador de São Paulo, rapaz, meteu a mão na Mega Sena em 21 milhões de reais. Tá mal de vida, hein? Tá mal de vida. A Nancy tem os detalhes, mas cada dezena que foi pro meia também, papo inferno. É estranho até que alguém tenha acertado, né? Mas ele foi sortudo, né? Uma aposta de São Paulo que acertou as seis dezenas da Mega Sena. O sorteio aconteceu ontem à noite, pro concurso 1.186, e o prêmio foi de 21.726.000 reais. Os números sorteados foram os seguintes, 7, 8, 12, 13, 15, 41. De acordo com a Caixa Econômica, 196 apostas acertaram a Quina, levaram 10.820 reais cada, e as outras 12.126 que fizeram a quadra vão receber 249 reais cada uma. Agora, o prêmio estimado para o próximo sorteio, o sorteio 1.187, que acontece no sábado, é de um milhão e meio de reais. Agora, viu, Antônio Gabriel, você que estimulou a gente aqui a distribuir, né? Aquele e-mail que circulou pela internet, de que a Mega Sena era uma canalice, né? Feita pelo governo federal, pra arrecadar dinheiro pras eleições, olha cada coisa. Então, pega um amigo seu físico, né? E pergunta a ele se existe alguma possibilidade de você deixar as bolinhas mais pesadas, menos pesadas, mais levinhas, pra que elas possam sair em grupo, pra sempre dar aí, quer dizer, pra escolher os ganhadores. Isso é impossível. Então, consulte um físico, você vai ver que realmente não tem o menor cabimento uma questão como essa. Isso só aconteceria de fraudar se fosse feito sorteio, né? Em quatro paredes, apenas com os fraudadores trabalhando ali. Então, poderia ser feita a fraude. Agora, como é feito sorteio, não existe a menor possibilidade. E se houvesse, com certeza, o Ministério Público, inclusive a polícia, teria, logicamente, já agido há muito tempo. Então, tudo isso é onda, isso já circula desde quando começou a Mega Sena. Já virou lenda urbana. Lenda urbana. Agora, não consigo entender como as pessoas podem acreditar nessas histórias, né? Pois é. É por isso que a gente fica um tanto quanto desconfiado, porque pessoas que acreditam nessas histórias acreditam em outras histórias que as pessoas contam. Cai no conto do bilhete. É isso aí.